Boletim TV Universo Olá, boa tarde. Vamos começar o Boletim de hoje com uma boa notícia. Cientistas que desenvolvem a vacina contra o coronavírus na Universidade de Oxford acreditam que ela pode estar disponível até o final deste ano. Nesta segunda-feira, os cientistas anunciaram que nas duas primeiras fases do teste, os resultados foram positivos, induzindo a produção de anticorpos. A terceira fase dos testes está começando no Brasil. Para que a vacina fique disponível, precisa passar nos testes em estágio avançado e serem licenciadas. Além desse teste para a vacina, nesta terça-feira começou em São Paulo os testes de uma possível vacina contra o coronavírus produzida na China. E uma nuvem de gafanhotos volta a se aproximar do Brasil e do Uruguai. As autoridades brasileiras consideram o despejo de agrotóxico na direção dos insetos para combater a nuvem de gafanhotos. Entretanto, os especialistas dizem que a medida pode ser prejudicial. As últimas notícias sobre a localidade dos gafanhotos fornecidas pelo Sistema Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar é que eles estavam próximo ao Rio Grande do Sul e do Uruguai. Ainda de acordo com os especialistas, a aproximação se deu pelas altas temperaturas da região nos últimos dias. O boletim fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias no nosso Twitter, arroba TV Universo 32. Tchau, tchau! Tchau, tchau!